Outro ponto agora é a falta d'água. Acredite, falta água em Angra, você acredita? Então deixa eu te mostrar mais uma vez, morador. A prefeitura vem pedindo para que você economize. Tem que economizar mesmo, mesmo que a nossa água transborde. Isso não tem na banqueta. Mas pergunta a prefeitura e o poder público o que eles fizeram em mais de 20 anos de captação e distribuição. E vamos dar nenhuma solução daqui, levando água do Rio Bracuí, para a região da Japoíba, Banqueta e Cedro Minas. Conversei hoje aqui com diversos setores. Está faltando água. Com a construção de três estações de tratamento e mais de 3 mil metros de tumulação, está tudo abandonado. Então, nós precisamos avançar na construção do saneamento. Tem que investir na água. Fora o Jordão! Para promover a cidade o abastecimento de água, que não vai ficar como está. Eu vou procurar o governador esta semana e nós vamos dar um jeito nessa vergonha. Ou se eles conhecem a ANA. Quem sabe eles possam ter conhecido a ANA, a Agência Nacional de Águas. Que existe recursos para tal, com engenheiros que nós temos no SAI de montar essa tal captação e distribuição. Então, você economize água porque a incompetência é grande. Como existe águas. Águas e águas. Rio Bracuí, do Ariró, do Zumbu. Aí você vai em Garatucaia. A este águas. Vai lá. Vê no Parque Mamucaba que está faltando água. Vai no Zumbu, no Ariró, vê se está faltando água. Pode diminuir, faltar, graças a Deus jamais. Então, é esse teatro. E você que se vire com a sua família para economizar água por falta de competência do poder público há mais de 20 anos. Não faz a captação e a distribuição de água. É isso que nós temos. E ainda está chegando o verão de novo, de novo, né? Afinal de contas, eles não participaram da gestão do PT, manifestação, incêndios na BR, em tudo. Ou seja, é isso que nós temos. Nos encontramos aqui na Coronel Carvalho, mais um protesto. Populares colocam fogo em plena. Coronel Carvalho. Quantos dias o senhor pode repetir? São quase dez dias que a gente está sem água. Quase dez dias. Já foram para o SAI ontem. O SAI falou que a bomba não ligou. Largou a gente lá, deriva lá, como se fosse todo mundo indigente naquela porcaria lá. E não é só os ricos que têm direito, não. Os pobres que moram no morro também tem, que fazem os seus impostos. E nós somos o canal mais um, o compromisso com a verdade. Quer o gestor goste ou não, e negativo não, apenas a verdade. Eu sou Marcos Rosa e esse é o canal mais um. Hoje somos os maiores da Costa Verde. Informação e entretenimento. E acima de tudo, com a verdade. Workman.